Perder uma filha assim para não ter uma resposta, porque a ida de minha filha foi uma ida sem resposta, porque em ter hoje ninguém tem resposta nem de viva e nem de morte. Onde está a Daniela da Silva Ribeiro? É o que a polícia e a família querem saber. Minha neta dorme todo dia sonhando, é vendo a mãe de um jeito, é vendo de outro, procura conversar. Chega de manhã cedo aqui que dorme, mas o avô, e era ela, mas a mãe que dormia lá, mas o avô. Chega aqui em casa morrendo e chorar, tadinha, falando, é duro, é dureza, avô. O que a gente passa todo dia, eu vejo minha mãe assim no sul, mas ela não fala o que foi acontecido com ela. Isso é doído, isso é doído. Ninguém aguenta isso não, meu irmão, ninguém aguenta não. Daninha, como também é conhecida, saiu de casa no dia 13 de janeiro e desapareceu. Ela é mãe de quatro filhos e mora aqui, no bairro Quintas do Sul, em Itapetinga, no interior da Bahia. A pessoa que achou, falou bem assim, não é Dani não, eu achei celular lá no terreno do meu filho. E estava todo desbagaçado, tipo, o canto bateria para o outro, então aí eu montei. E porém, minha neta que reconheceu a foto que estava na tela, que era de uma das pessoas lá da igreja. Que era a filha dela, o celular que estava na horta. O pé de chinelo estava abaixo um pouquinho, num terreno baldio, onde tem um carro de plantas. E estava no meio da rua. Não estava muito na rua, estava assim, entre os matos e a rua. Eu, porque não aguento andar, eu estou utilizado de andar, não aguento andar para canto nenhuma. Se eu fosse como estivesse, aguentando andar com minhas pernas, eu já tinha revirado esse mundo velho, tudo aqui, para me ver se eu achava minha filha. Porque minha filha não estava viva, não era minha filha, mataram minha filha. E jogaram minha filha para algum lugar aí que ninguém estava achando, não estava onde é que estava. Ela era uma pessoa que ela trabalhava para me ajudar a manter essas filhas, porque o pai não dá nada, mas era ela que me ajudava a manter as filhas dela. Lavando uma roupa para um pai e uma faxina para outro, ela não era pessoa de estar assim, pegando nada de ninguém, ela usava as porcaria dela, mas ela mantinha as porcaria dela com o próprio dinheiro. Desde o desaparecimento, a rotina da família se resume por uma busca sem fim. Até agora vamos esperar em Deus e confiar no delegado e que ele possa nos ajudar, ele vir a dar uma resposta para a família, como todo mundo viu aí. Meu pai está desesperado, minha mãe está desesperada, a família toda. E se a gente continuar sem notícia, vai ser pior ainda, porque o sofrimento só aumenta. A família vive entre a incerteza e a dor. A esperança de encontrar a mulher com vida praticamente não existe. A gente não tem esperança nenhuma. No coração a gente pede que esteja viva, que venha para a família, mas... Nesta segunda-feira, a Polícia Civil realizou buscas em diferentes pontos da cidade. Três jovens suspeitos do crime foram conduzidos para o complexo policial do município. Em seguida, os policiais foram até uma fazenda, distante dois quilômetros da cidade, sentido Igrejinha de Pedra, onde fizeram buscas. Mas o corpo da vítima não foi encontrado. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica, DPT, também esteve no local. A reportagem apurou que os três conduzidos prestaram depoimento e foram liberados. A Polícia Civil disponibiliza dois números de contato para quem tiver alguma informação que possa ajudar nos trabalhos investigativos. A denúncia pode ser feita de forma anônima. Legenda Adriana Zanotto